Não vou temer mesmo o bicho, sendo temido, ninguém nasceu blindado, pensamento bandido Deus está contigo, pode ser você quem for, não queira prova, procure a paz e o amor Pra quem arrancou, tão bom carregado na mão, metendo o bicho, surfando na onda da ilusão Vai se afogar, se não parar vai ser parado, é sempre assim, quem caça o dia é caçado Acerto de contar quem vacilou, não ficou inteiro, já aprendi Violência, não traz dinheiro, fica ligeiro, essa é a lei daqui, não tem culpa Se o sistema tá assim, quem vai mandar, quem vai fazer, quem vai pagar Quem vai chorar, quem vai sofrer é a coroa